Aglomerações, filas e nenhuma máscara. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas utilizando equipamento de proteção, que previne contra doenças respiratórias e que se popularizou com a chegada da Covid-19. Nós fomos às ruas saber se o picoense teme o retorno da doença. Essa epidemia, eu acho que ela nunca se acaba. Nunca tive medo da doença, não. Eu sempre tive o pensamento positivo. Já está aí, rodando. Já está por aí, rodando. Tem medo da doença voltar? Não. Não. Eu tenho mais medo do chikungunya. Eu tenho medo. Já está trabalhando, a gente tem medo de voltar. Eu tenho assim, porque a gente mesmo sendo vacinado, mas a gente não tem medo ainda. Porque a gente não tem certeza. É uma doença que eu tenho muito medo. E se ainda tem alguém se cuidando por aqui? Cuidando pouco. Deu uma relaxada, né? Deu uma relaxadinha boa. Eu tomei as vacinas e aí parei. Eu tomei cinco doses. Eu só ando assim. E aí, quando eu chego lá em casa, eu tiro a roupa lá, sapato, tudo. Evitando não pegar muitas coisas, evitando entrar em lugar que tem muita gente. Muita gente está assim, localizada. Tem que ter máscara. Se eu tiver gripada também, eu uso máscara no lugar que eu vou entrar. Eu me protejo, esqueci a máscara, mas eu estou muito preocupada, porque essa doença já voltou. Eu dei essa doença. Meus sintomas foram só falta de ar. Após dois meses de tranquilidade, o Piauí voltou a registrar óbitos de pacientes que contraíram a doença. No mês de dezembro, na capital, Teresina, três mulheres perderam a vida por complicações da Covid-19. Todas tinham comorbidades. Já em Valença do Piauí, município da região de Picos, uma idosa de 83 anos também morreu após contrair o vírus. Além disso, a cidade valenciana registrou 13 casos positivos para a doença. Aqui em Picos, durante todo o ano de 2023, foram contabilizados 191 casos positivos. Destes, 190 se recuperaram e um veio a óbito. O mês de maio foi o que mais registrou casos. Foram 127 positivados. Já neste ano de 2024 até o momento, Picos registrou 10 casos positivos e apenas um recuperado. Houve um aumento considerável com relação aos últimos meses do ano passado. Até que dezembro teve já esse aumento. E agora nós estamos hoje aqui dia 9. E aí já fizemos 18 testes, sendo que desses 18, 9 foram positivos. Então a gente percebe que houve um aumento e assim, também a população de certa forma já está preocupada, já está procurando o serviço para realizar o teste. A qualquer manifestação de sintoma, a enfermeira orienta o paciente procurar o SEMP. Estamos fazendo de 8 horas até 11 e meia, livre demanda, não precisa de solicitação médica. Caso dê positivo resultado, orientamos o isolamento pelo menos 5 dias, se sentir alguns sintomas mais graves, procurar o hospital. E assim, nos casos leves, caso necessite, procurar o postinho de saúde. Obrigado. Obrigado.